Se tem alguém que tem experiência de serviço, é o alvo. É uma boa piada. O presidente do Mário Covas. Então, veja, o vice é vice. O vice, ele está lá para contribuir, para participar. O Zé Alencar participava de todas as reuniões de governo que eu fazia. Quando eu fazia reunião de governo, o Zé Alencar participava. Ele falava, ele dava opinião, ele representava o governo. Eu coloquei o Zé Alencar, inclusive, no Ministério da Defesa. Ou seja, o vice tem muita importância e o vice é um parceiro de primeira hora. Ou seja, ele participa das decisões, ele participa das coisas boas, ele participa das coisas ruins, porque ele tem que estar muito umbilicalmente ligado ao presidente da República. Esse é o papel do vice, sabe? Além do papel de substituir o presidente, não a ausência do presidente. Ou seja, quando você escolhe uma pessoa para vice, você está estabelecendo uma relação de confiança. O vice não é uma pessoa distante. O vice é um cara que tem que estar na sala, na cozinha, sabe? Ele tem que estar em todo lugar, junto com o presidente, porque ele faz parte da governança do país. Eu trato o vice com muito respeito, com muito carinho. Obviamente que eu sempre terei dificuldade e o álcool sabe disso. Ou seja, aqui é muito difícil você encontrar alguém para substituir um companheiro como o Zé Alencar, que era um empresário altamente bem-suscitado, era um mineiro que gostava de torreza ou de barriga, era um mineiro que gostava, sabe, de conversar muito. E um homem de uma lealdade extraordinária. Eu tenho confiança no álcool. Eu fui presidente há oito anos, tive relações com o óculos. Ou seja, sempre foram relações de respeito, sempre foram relações institucionais. E se der certo a gente construir essa aliança, eu tenho certeza que vai ser bom, sabe, para o óculos, vai ser bom para mim, vai ser bom para o Brasil. E, sobretudo, deve ser bom para o povo brasileiro. É só a gente dar tempo ao tempo para saber se pode ser construída essa aliança, qual partido que o Alckmin vai entrar. Ele ainda não decidiu, mas certamente ele também tem tempo para decidir.